Olá, eu sou o Pedrinho e hoje eu vou trazer para vocês o unboxing de mais uma expansão, a sexta expansão do jogo Elder Sign. Trata-se de Omens of the Pharaoh. É hora de nós embarcarmos para o Egito e descobrir qual é o ancião ou quais os anciões que nos aguardam por lá. Bom, vamos aqui para a mesa, vamos abrir e vamos checar quais são os componentes. Bom, então vamos aqui pegar com a ferramenta MacGyver, vamos abrir este plastiquinho maroto. Caixa padrão da Fantasy Flight, das expansões do Elder Sign, como vocês podem ver aqui. Manual de Regras, Omens of the Pharaoh. Isso aqui depois a gente vai ver no review do jogo. Aqui nós temos um novo Entrance, Exhibition. E os que são exibidos, acho que é isso, os exibidos, os exibidos. Perfeito, nós temos novos investigadores, novos monstros, novos tokens, esses tokens aqui são novos, mas eu não sei do que são, não se trata. Obviamente nós temos aqui, o processo do jogo é o mesmo, né, em matéria de estágios. Assim, vamos lá. Nós temos aqui Hunter of the Dark, novos monstros. Nós temos aqui Nefrenka, um farão negro. E Nyarlah Opep. Bom, nos investigadores nós temos aqui Carson, alguns Carson Sinclair, Mordomo, Preston Fairmont, o milionário. Agatha Craney, parapsicologista, parapsicóloga. O padre, Matheo Badri. Sefina Rousseau, painter, pintora. Calvin Wright, o assombrado. The Haunted. Vamos ver se consigo mostrar rapidamente. Os investigadores. Bom, o jogo... Auto Entrance, Dachur e Cairo. É, é o mesmo padrão, né? O jogo continua no mesmo padrão de qualidade deles, né? Então são... Ok. Cards de aventura, né? Divididos em dois estágios. Ok. Aqui nós temos... Opa, isso aqui é novo, hein? Nós temos esses cards aqui. Aqui tem um ouro de Rá. Ouro de Oros. Nós temos novos aliados, ok. Ah, novos Mythos Cards. A temática é bem interessante, né? Porque eles pegam um negócio bem deserto, né? As cores do deserto. Afinal, estamos no Egito. Um bercinho clássico com a mesma arte da capa. Vamos abrir aqui os tokens, né? Dar uma olhadinha nos tokens, né? Com delicadeza, né? Vamos mostrar para vocês melhor um pouco aqui. Já caiu uma criatura nefasta aqui. The Black Wind. Melhor para ver, né? Dos investigadores, dos novos tokens, dos novos monstros. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova. Não, só isso mesmo. Novos monstros, novos investigadores. Obviamente, o proof of purchase deles, né? Da própria Fantasy Flight. Bom, trouxe para vocês, então, a nova expansão, a sexta expansão lançada agora em 2018 pela Fantasy Flight Games, do Elder Sign, Omens of the Pharaoh. Depois a gente vai do Shkurtnar a questão das regras. Como que isso se aplica, como que isso se... essa expansão se mistura ao jogo base do Elder Sign. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal. Temos as nossas plataformas de apoio. Temos o Padrim e temos também o PicPay. Ajude-nos a conquistar mais objetivos, ir atrás de novas expansões e viajar o globo, né? Já saímos do Ártico, fomos até o Pacífico e agora estamos indo para o Egito. Tá certo? É isso. Aquele abraço. Tchau! Tchau!